Jovem, uma menina de 27 anos, foi morta pelo companheiro na Grande São Paulo. Daiane foi atacada por César, covardemente, na frente dos filhos do casal. Portanto, os filhos viram absolutamente tudo. Quando a polícia chega, o César abre a porta e confessa que cometeu o pior contra a Daiane. Acompanhe comigo a reportagem que acaba de ficar pronta. Um abraço de amparo e choro, cenas bem diferentes dos sorrisos da noite anterior. Daiane Leite Ferreira tinha 27 anos, era mãe de quatro filhos e só queria ter um emprego para ajudar no sustento da família. Não deixava ela trabalhar, ciúme, ciúme mesmo. Não deixava trabalhar de jeito nenhum, sabe? Nesta foto, o funileiro César, de 29 anos, parece um homem apaixonado. O casal teve dois filhos, uma garota, hoje com seis anos, e um menino de três. Mas o ciúme que o marido tinha de Daiane preocupava a todos. Muito terrível, brigava, brigava demais, sabe? Brigava, batia nela. Ela já se queixava de medo dele? Já, ele vinha ameaçando. Ele vinha prometendo tudo isso que ele fez. Ela nunca acreditou. Daiane começou no novo emprego há apenas duas semanas e passou a trabalhar como recepcionista no restaurante. Apesar de ser uma funcionária recém-chegada ao local, também participou da confraternização de fim de ano junto aos colegas de trabalho. Estava alegre e não demonstrou preocupações. Mas quando retornou para casa, encontrou o marido com as crianças. César estava desconfiado, já bastante exaltado e exigindo explicações. O que Daiane não imaginava é que aquela seria a última discussão entre o casal. Estava batendo na menina. Estava batendo, perguntando, perguntando se ela estava com alguém. Aí foi na hora que ela intermediou, né? Como ela era a supermãe, não vai deixar a filha dela ficar apanhando. E foi na hora que ele fez isso. Tinha medo dele? Ela tinha denunciado duas vezes, mas ele sempre ameaçava ela, ela voltava com medo. Ele falava, vamos fazer alguma coisa comigo. Tinha medo que fizesse algo com as crianças também? Com as crianças, com os próprios filhos dele. Ele prometia que ia matar os próprios filhos dele. Era pouco antes das 11 horas da noite, quando Daiane chegou em casa. César já se mostrou enfurecido. A esposa havia arrumado um trabalho contra a vontade dele. E ainda por cima, ele não suportou vê-la se divertindo na festa do serviço. César, então, começou a descontar toda a raiva em uma das crianças que estava com ele na casa. Ao ver a filha sendo agredida, Daiane pediu para que ele parasse. Os dois começaram uma discussão. E César pegou uma faca, partiu para cima da esposa. Os dois filhos do casal, que estavam lá dentro, presenciaram tudo. Depois do crime, César não fugiu. Quando a polícia militar chegou ao local, ele estava dentro da casa e confessou o assassinato. O funileiro foi preso e algemado ali mesmo. Este vídeo mostra o desespero dos parentes de Daiane ao saber da notícia. O corpo da recepcionista foi encontrado na sala, sem roupas e com diversos ferimentos. Ao lado, no chão, a faca utilizada no crime. O histórico de ameaças e violência de César com a esposa não era segredo para aqueles que conviviam próximo ao casal. Há cinco anos, Daiane já havia registrado queixa na polícia de violência doméstica, por agressões que havia sofrido do marido. Ela conseguiu se separar de César, mas há quatro meses o casal reatou o relacionamento. Pelo que ela falava, ele sempre ameaçava ela, era um cara muito violento, só que ela não imaginava o que acontecesse aí com ela. Ninguém sabe o que vai ser dos filhos de Daiane. O mais novo é só um bebê, tem apenas oito meses. Seu neto já soube da notícia? Já, ele chorou assim, está chorando o tempo todo. A gente tem uma amiga que é psicóloga e ela já veio aqui e já levou. Ele levou os três maiorezinhos para conversar, para poder ter um diálogo. Porque ele chora e fala de vingança, uma criança de nove anos. Mas graças a Deus ele não viu. Graças a Deus, mas infelizmente a estatística está aí para todo mundo ver. A mãe deixou o velório quase sem forças. A mãe, bastante emocionada agora, quase desmaiou. O pessoal tentando acalmá-la, muita emoção nesse momento. O corpo da filha acaba de sair aqui do velório. E a família vai se encaminhar agora para o cemitério, para a última despedida de Daiane.